Olá, o Brasil em Pauta começa agora e hoje vamos mostrar o trabalho de quem formula e executa políticas públicas que visam a redução das desigualdades regionais e promovem o desenvolvimento sustentável em todo o território brasileiro. Estou falando da Secretária Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, Adriana Mello, que tem uma carreira notável na área de desenvolvimento regional, com especialização em políticas públicas e sustentabilidade. Obrigada pela entrevista, pela participação aqui no Brasil em Pauta. Secretária, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço a participação. Bom, secretária, então vamos situar aqui quem está nos assistindo sobre o papel da sua secretaria. Está dentro do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, com o comando do ministro Valdez Góes. E foi criada para implementar a nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que por sinal acaba de ser publicada. Explica para a gente qual é o objetivo dessa política e do trabalho de vocês. Essa política que acabou de ser republicada, ela vai na terceira versão e ela tem o objetivo de reduzir desigualdades econômicas e sociais entre as regiões brasileiras. A gente sabe que o Brasil, ele tem uma formação histórica que acabou direcionando investimentos para algumas regiões do país, especialmente centro-sul, e gerou um processo de ocupação e interiorização meio tardio, o que acabou gerando alguns problemas de desenvolvimento, alguns gargalos de desenvolvimento das regiões como norte, nordeste e centro-oeste. Então a política é o objetivo, é equilibrar esses níveis de desenvolvimento entre as regiões a partir de oportunidades geradas de geração de emprego, renda, provisão de serviços, acesso à infraestrutura, fortalecimento de capacidades dos entes federados, dentre outras iniciativas que a gente tem para ter um Brasil mais coeso em termos de desenvolvimento regional. A gente pode fazer uma analogia assim como se fosse uma escola com várias salas de aula e aí algumas têm grandes materiais e outras têm quase nada e a ideia de vocês é distribuir bem esse material para que todo mundo se desenvolva e aprenda igual, seria isso? Exatamente, qual é a ideia da política? É a gente gerar as mesmas oportunidades de desenvolvimento nos territórios. Então nós temos, por exemplo, uma concentração hoje de ativos, seja de infraestrutura, de capital humano, de oferta de serviços, muito concentrada ainda no litoral brasileiro. E qual é a ideia? A ideia é disseminar essas oportunidades de desenvolvimento para outras regiões do país, especialmente para o interior do país, para a sua porção oeste. E a ideia é a gente fomentar programas de estruturação produtiva, programas de provisão infraestrutural, programas de uma melhor gestão de serviços, fazendo com que a gente consiga, primeiro, reter população no seu local de origem. Muitas pessoas, por exemplo, elas migram por falta de oportunidades nas suas regiões, migram em busca de trabalho, migram em busca de uma melhor condição de desenvolvimento pessoal e profissional e a proposta é não deixar nenhuma região para trás. A proposta é dotar essas regiões, esses territórios, de condições de fixar e desenvolver as suas populações. É uma política essencialmente voltada para as pessoas e uma política visando o desenvolvimento pessoal e profissional daquelas pessoas que lá estão. E o que de mais novo traz esse novo decreto que foi publicado recentemente? Esse decreto da nova política regional brasileira, ele traz algumas diretrizes básicas para uma política que é essencialmente transversal. A política regional do Brasil, ela não é implementada só pelo Ministério. O Ministério, ele coordena a implementação de diversas ações setoriais que impactam no desenvolvimento. São muitos atores envolvidos aí. Muitos atores envolvidos. Então, no nível federal, a cooperação federativa também é essencial, a cooperação com os estados, com os municípios, a gestão territorial envolvendo a sociedade civil. Então, a política, ela traz uma novidade que é uma governança fortalecida. Para a gente ajudar a desenvolver as regiões do país, é preciso que muitos atores dialoguem, definam prioridades comuns para que a gente tenha, de fato, uma transformação no território, uma transformação nas regiões. E aí, é importante a gente ter uma governança fortalecida. Então, uma grande mudança em relação a esse novo decreto que foi publicado é o fortalecimento da governança. E também das instâncias de monitoramento, das instâncias de avaliação, uma melhor ratificação dos seus objetivos, dos objetivos da política, e uma melhor também participação e diálogo com os entes federados. Tem uma outra política que vocês também são responsáveis, que é a política nacional de ordenamento territorial. Qual que é a diferença dela? Qual que é o objetivo dela? As duas estão relacionadas, mas são diferentes. O Brasil, apesar de ser um país de dimensões continentais, ele não tem uma política nacional de ordenamento do território. E o propósito do Ministério, a competência do Ministério é construir essa política. E para que ela serve? Quando a gente fala em ordenamento do território, a gente está falando, muitas vezes, de uma harmonização de usos e ocupações do solo, que muitas vezes é tensionada por diferentes apropriações desse território. Um exemplo muito claro. A gente tem a região amazônica, uma região bastante peculiar em termos ambientais, em termos sociais, em termos econômicos. É uma região sensível ambientalmente e, por isso mesmo, muitas vezes, com grandes porções territoriais demarcadas. E a gente tem, muitas vezes, conflitos de uso. Seja com o avanço da atividade agropecuária, muitas vezes pressionando áreas florestadas, seja atividades econômicas, muitas vezes com usos incompatíveis com a conservação ambiental, seja, muitas vezes, áreas demarcadas indígenas, muitas vezes que essas áreas, elas tensionam ou são tensionadas por investimentos em infraestrutura. Então, qual é o objetivo da política? O objetivo da política é a gente construir mecanismos que permitam acordos em torno dos diferentes usos e ocupações, de modo a atenuar conflitos, de modo a reduzir as tensões, de modo a gente ter um território ocupado, mas sem desgastes ou sem tensionamentos. Então, muitas vezes, é preciso até mesmo que o governo, ele elenque os seus atos normativos, seus regulamentos de uso e ocupação, porque, muitas vezes, há uma contradição entre eles. Então, a política, ela vai permitir que se conheça o que incide lá em termos de regulamentação, não só na Amazônia, mas em outras porções do território, regularização, questões de regularização fundiária, zoneamento ecológico-econômico, demarcação de terras indígenas, unidades de conservação, provimento de infraestruturas, como a BR 319 e outras BRs, que incidem em territórios ambientalmente sensíveis, e que a gente busca amenizar isso por meio de uma governança sólida e por meio de instâncias que permitam que se firmem acordos e pactos para diminuir essas tensões e conflitos. Agora, essa política ainda está sendo construída e tem a participação de diversos atores também, inclusive sociedade civil, né? Exatamente. Nós conseguimos a publicação agora, né? O governo Lula publicou agora um decreto criando um grupo de trabalho interministerial que vai construir os princípios orientadores dessa política. É uma política que ela já tem alguns exemplos no mundo, né? Bem-sucedidos, a Índia tem uma política de ordenamento, a Alemanha tem uma política de ordenamento. E a gente está se baseando nelas também para construir a nossa. Exatamente. A gente está se baseando nessas experiências de avanços no ordenamento territorial para construir a nossa. E qual é o diferencial? A gente agora, assim, parte, vai fazer uma consulta pública, a gente vai fazer uma conferência para construir essa política, é importante a gente conhecer as experiências que estão vencidando no território nacional em termos de ordenamento numa outra escala, numa escala territorial, numa escala estadual. Diversos estados têm avançado nos seus orneamentos, né? Mas a gente precisa também de cases ou de exemplos práticos que nos subsidiem. Então, nós vamos construir, por exemplo, o plano de ordenamento do entorno da Transamazônica, de modo que a gente consiga colher subsídios para construir numa escala nacional o que seriam os termos de uma política de ordenamento do território. Entendi. Eu queria falar sobre um programa específico que é muito bacana, as Rotas de Integração Nacional, né? Que está sob seu comando. Podemos dizer que ela funciona, assim, como uma rodovia que, em vez de carros, transporta oportunidades, recursos entre as regiões do país? Seria isso? Podemos dizer sim. O que é que são as rotas, né? As rotas, elas são redes de sistemas produtivos considerando as potencialidades regionais. O Brasil, ele é muito rico em termos de potencial. Uma biodiversidade incrível, traços culturais incríveis, um povo muito criativo. Muitas vezes, essas oportunidades, elas não são aproveitadas. Então, o que é que as rotas fazem? A gente identifica no território uma vocação de desenvolvimento produtivo, seja com base na biodiversidade, seja com base numa experiência inovadora que algum território desenvolveu, em diversos setores. Então, hoje, as rotas, elas alcançam 15 setores produtivos, que vão desde o mel... Destaca alguns para a gente, isso, o mel. Isso, a gente tem o mel, por exemplo, a gente tem o cacau, a gente tem o açaí, que o Brasil tem uma produção incrível que hoje exporta para grande parte do mundo. A gente tem a biodiversidade, a rota da moda nos setores mais urbanos, economia circular, aproveitamento dos resíduos para a geração de energia, por exemplo. A gente tem cordeiro, uma vocação incrível no semiárido, só que hoje a gente ainda importa a carne do cordeiro, sendo que tem essa produção. Tem aqui a produção. Então, qual é a ideia? A gente estruturar a cadeia produtiva a partir dessas vocações regionais. E fazer com que esse produto regional, ele tenha uma diferenciação exatamente considerando a agregação de valor do local onde é produzido. Um exemplo disso é a denominação de origem, indicação de procedência, que muitos produtos, como o mel do norte de Minas Gerais, o mel de aroeira, que hoje é vendido e exportado no Brasil, ele faz parte das rotas de integração nacional. Então, a gente estrutura a cadeia produtiva identificando os elos faltantes dessa cadeia, seja uma necessidade de manejo da produção primária, seja uma necessidade de uma agroindustrialização, um apoio na comercialização ou uma necessidade de abertura de mercado para esse produto, para ter um escoamento melhor. A gente vai entrar em contato com a Apex, por exemplo, para exportar. Vocês ajudam em todos esses processos? Exatamente. A Apex é nossa parceira, nós temos um acordo de cooperação firmado com a Apex para identificar aqueles produtos que já estão maduros o suficiente para alcançar um outro mercado, um mercado internacional. E o que significa ter um produto maduro para alcançar um mercado internacional? Significa ele cumprir todos os requisitos de certificação, de qualidade sanitária. Então, tudo isso é abarcado no planejamento das rotas. Hoje, são 64 polos territoriais no Brasil implantados nas diferentes rotas. 15 setores produtivos apoiados também. A construção de melhorias de infraestrutura também faz parte? Faz parte, sim. E ela é essencial. Nós do Ministério, nós trabalhamos, por meio das nossas políticas públicas, com a provisão infraestrutural. Seja hídrica, seja escoamento da produção, rodovias estaduais. Mas a gente também se articula com outros ministérios que também promovem a provisão infraestrutural. Ministério de Portos e Aeroportos, por exemplo. Ministério dos Transportes, por exemplo, se for no caso de uma BR, uma rodovia federal. Então, essa articulação, ela faz parte também da governança das rotas. A gente tem os comitês territoriais que são implantados no território, consegue agregar os parceiros federais, estaduais, parceiros locais, para a gente se engajar em torno de um planejamento que é feito e definido em uma carteira de projetos prioritários. A partir daí, os parceiros são mobilizados para também aportar suas políticas públicas nesse projeto, porque a estruturação de uma cadeia produtiva, ela demanda um prazo maior de maturação e por isso que tem que ser um trabalho continuado e com envolvimento de parceiros. E aí vem o desenvolvimento econômico, social, que resultado já temos dessas rotas? Hoje a gente já tem resultados fantásticos. Hoje as rotas, elas atingem diretamente 64 mil produtores, ou seja, são 64 mil pessoas, famílias envolvidas com geração de emprego e renda. As rotas, elas fomentam associativismo e cooperativismo. A nossa produção regional, ela precisa trabalhar com as cooperativas de produtores. é um desafio ainda em algumas regiões do país. As rotas, elas ajudam a prover a infraestrutura. Hoje a gente fala também na infraestrutura soft, a infraestrutura de conectividade. Então é essencial... Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Hoje com o e-commerce, comércio eletrônico, toda uma gama de possibilidades que a gente tem com a internet, com as plataformas de comércio que a gente tem, é essencial que a gente garanta a conectividade. Então a gente se articula com o Ministério das Comunicações, a gente apoia a provisão também de conectividade em alguns territórios, para que a gente consiga ter esses elos faltantes da cadeia supridos. E a gente consiga levar desenvolvimento para essas regiões. Então vamos lá, eu sou um produtor, me interessei, quero participar. Posso dar de uma das rotas? Como que eu faço? Ele tem que... Se já existe uma rota identificada, um polo territorial já instalado, esse produtor, ele busca coordenação regional do polo. E aí ele se insere, se integra a toda essa estratégia, que também irá beneficiá-lo diretamente. Se uma rota ou um setor produtivo ainda não existe, nós podemos ser provocados. A gente tem, por exemplo, duas novas rotas que foram implantadas no final do ano passado, que nós recebemos a demanda do setor produtivo, que é a rota da avicultura caipira e a rota da mandioca, um potencial gigantesco que a gente tem nas nossas regiões e que ainda não havíamos implantado. Mas no final do ano passado a gente implantou isso. Com a questão, por exemplo, a avicultura caipira. Hoje a gente tem uma questão de saúde, de nutracêutica, de alimentos nutritivos que geram saúde e que a avicultura caipira, ela gera um potencial gigantesco para esses territórios onde são produzidos. E é uma produção que é muito disseminada culturalmente. Os nossos territórios, as nossas comunidades, elas produzem a galinha caipira, seja no seu quintal, seja por meio de uma cooperativa, de uma associação. Por que não verticalizar essa produção e gerar mais oportunidades para as populações e para os produtores que estão nas regiões? Então, é considerando essa vocação produtiva e considerando o potencial de encadeamento produtivo, de envolver inclusão socioprodutiva, é que a gente define os critérios para priorizar um setor e aí implantar uma roda. Tá certo. Produtores, fiquem de olho então, hein? Exatamente. A gente volta já já com a nossa conversa aqui com a secretária Adriana Mello. O Brasil em Pauta vai fazer um rápido intervalo, mas é rapidinho. Saia daí. Brasil em Pauta já está de volta e hoje eu converso com a Adriana Mello, que é a secretária nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial. Bom, secretária, conversamos aí bastante sobre as rotas, né? Eu queria falar agora de uma viagem recente que a senhora fez até Manaus, onde participou de um seminário internacional que desenvolve a Amazônia. Qual o objetivo? Identificar oportunidades na bioeconomia regional, fortalecer a integração da Amazônia também, é isso? É isso mesmo. O seminário, ele teve como objetivo posicionar o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional numa transição do modelo de desenvolvimento da região amazônica, pautado na bioeconomia e pautado também na valorização da região de fronteira, exatamente como o locus da integração sul-americana. Então, esse seminário, ele discutiu, nós trouxemos especialistas, levamos especialistas de diversos segmentos que trabalham desde as relações internacionais, passando pelo setor produtivo, levamos a indústria, levamos representantes dos povos originários e comunidades tradicionais, levamos representantes de governos estaduais, de governos municipais, do governo federal, para a gente promover uma reflexão em torno do modelo de desenvolvimento da Amazônia e de como fomentar a transição para um modelo mais sustentável ambientalmente e que inclua mais segmentos da sociedade nos processos produtivos. A bioeconomia, ela se coloca como essa nova economia da Amazônia que tem o potencial, primeiro, de alavancar a riqueza gerada no território. Hoje, a região amazônica, ela tem um PIB, um produto interno bruto ainda muito aquém do que poderia. E com a bioeconomia... O potencial é enorme, né? Enorme, enorme, Carol. Se a gente considerar, por exemplo, produtos que a gente conhece, esse potencial ainda está subaproveitado, fora aqueles produtos que a gente ainda não conhece. Então, um potencial grande no setor de fármacos, na questão do açaí, do cacau, das frutas, da castanha, do pescado. Então, tudo isso faz parte da bioeconomia e a gente busca que os nossos instrumentos de política pública, seja o nosso financiamento, sejam os recursos investidos, as políticas das agências multilaterais de fomento, eles consigam também convergir para esse novo modelo pautado na bioeconomia. Então, o propósito do evento foi esse, colocar a bioeconomia como essa aposta estratégica para o novo modelo de desenvolvimento da Amazônia e olhar a região de fronteira. O Brasil vive agora um momento de reaproximação com os países vizinhos, se posicionando também como uma liderança... Com o mundo todo, inclusive, né? Exatamente. O presidente Lula fazendo esse trabalho. É, exato. Uma nova liderança, né? Uma liderança natural sul-americana e esse diálogo, ele precisa ser estreitado. E como é que estão as nossas relações de fronteira, né? Hoje a gente tem uma região de fronteira ainda com grandes déficits, seja de infraestrutura, seja de acesso a serviços, seja com problemáticas ligadas à integração de serviços, aduanas, alfândegas, e a gente precisa trabalhar essa região como um potencial alavancador também da bioeconomia. A gente costuma falar que o bioma Amazônia ele perpassa as fronteiras brasileiras. Então, por que ele não ser um elemento de integração do Brasil com os países vizinhos nos arcos norte-central da fronteira? E a gente tem diversas oportunidades para isso, né? Por exemplo, nós temos implantados, em implantação, centros de bioeconomia e biotecnologia médica. A pandemia, ela trouxe a necessidade da gente pensar os recursos da biodiversidade para a nossa promoção da saúde do povo brasileiro. Hoje o SUS ainda importa boa parte de seus insumos, sendo que a gente tem o potencial de desenvolver aqui industrialmente, sejam os óleos essenciais, os fármacos fitoterápicos, a questão da nutracêutica. Então, tudo isso está na região amazônica. Então, vamos estruturar essa atividade como uma atividade alavancadora do desenvolvimento econômico da região. Ela tem o potencial de incluir. O conhecimento tradicional dos povos originários, por exemplo, ele se mescla ao conhecimento científico das universidades. A gente consegue unir os dois. E isso é um grande diferencial quando a gente fala, por exemplo, de atividade que consegue alavancar riquezas, mas sem descuidar daquelas comunidades que estão à margem dos processos econômicos. Então, a bioeconomia tem o potencial de ser inclusiva e de alavancar riquezas. Então, a gente acredita que esse é o futuro da Amazônia. Essa é a nova economia da Amazônia. E é aí que a gente está articulando as diversas iniciativas dos diversos ministérios, dos estados da Amazônia, que existem em torno da bioeconomia para a gente conseguir ter mais impacto na definição dessas prioridades, na implantação dos projetos e a gente consiga ter um potencial transformador mais rápido. Agora, a bioeconomia na Amazônia, não há nem se falar da importância dela, como você mencionou. E a bioeconomia nos outros biomas? Como que está sendo trabalhada? Também. A gente olhar o território nacional a partir dos biomas é de uma riqueza fantástica. Nós somos riquíssimos. Diversos biomas. Poucos países têm isso. E a gente consegue aproveitar o potencial existente em cada um deles. Um exemplo da Mata Atlântica, por exemplo. Tem uma erva baleeira que hoje ela é vendida, o gel dela é vendido no Sistema Único de Saúde com uma agregação de valor incrível. A gente tem, por exemplo, Centro de Bioeconomia e Bitecnologia Médica implantado no coração do semiárido em Campina Grande para a gente conseguir trabalhar com os óleos essenciais, com toda uma gama de fruticultura associada à bioeconomia e biotecnologia médica, com todos os potenciais da Caatinga, que também podem ser aproveitados para essa economia da biodiversidade. Da mesma forma, o Pantanal, da mesma forma, os Pampas, então, da mesma forma, o Cerrado. Então, a nossa riqueza tem o que contribuir. Cada bioma tem a sua contribuição importante para esse setor. E é identificando isso que a gente procura estruturar o programa BioRégio, que é um programa que foi lançado no evento em Manaus, que vai exatamente trabalhar os produtos da bioeconomia associado aos biomas e também envolvendo empresas âncora que têm o potencial de escalar essa produção, mas envolvendo também os povos originários, as comunidades tradicionais, os extrativistas, aqueles que no dia a dia conhecem processos que são únicos de manejo e que fazem esse diferencial. Então, a ideia é a gente, por meio do BioRégio, do Programa de Fomento à Bioeconomia Regional, a gente estimular esse desenvolvimento produtivo. Agora, algo que a gente falou há pouco é a inclusão de novas tecnologias, que a gente não tem mais como fugir. Como que a tecnologia, essa era digital, hoje tem ajudado e pode ajudar ainda mais no desenvolvimento de todas as regiões do país? Uma relação intrínseca com o desenvolvimento regional. A gente vive hoje num mundo que a gente convencionou chamar de economia do conhecimento. Os países, eles conseguem avançar nisso, na inovação, no mundo digital. A globalização trouxe isso, mas isso hoje está mais intenso. Então, a gente consegue incorporar elementos da inovação, que não é só a inovação científica. A inovação, ela também é por meio de respostas que, muitas vezes, as tecnologias sociais, elas dão para problemas que são das comunidades. Então, a gente consegue levar a inovação nos segmentos produtivos mais tradicionais. Por exemplo, Cordeiro, trabalhando com melhoramento genético, ou Apicultura. A gente tem um projeto no Paraná com melhoramento genético e com meias inteligentes para o setor da Apicultura. A gente trabalha, por exemplo, centros de bioeconomia na rota da biodiversidade. A gente trabalha com outros temas ligados ao cacau, ao açaí. Então, a inovação, ela perpassa todos os segmentos produtivos, dos mais tradicionais aos mais intensivos em conhecimento. E aí, as rotas de integração, elas olham também para esses setores mais intensivos em conhecimento. A gente tem a rota da TIC, que são soluções em tecnologia de informação e comunicação para problemas do cotidiano, gerando um novo nicho de mercado, um novo setor produtivo. Economia circular envolve, por exemplo, a utilização da palma forrageira como biocombustível. Utilização de resíduos da suínocultura também como biomassa. Utilização do caroço do açaí para gerar também energia. Tudo pode ter valor. Tudo tem um valor. Então, a inovação, ela está intrinsecamente relacionada aos setores produtivos que são apoiados hoje nas rotas e a gente valoriza ainda mais. E é importante frisar. A gente tem hoje uma rede de universidades e institutos federais altamente capilarizada no território nacional. Tem educação, capacitação, tem de tudo. Tem de tudo. A gente tem a nossa juventude aí sendo formada. E o jovem, ele se sente muito atraído pela tecnologia. Então, como envolver a nossa juventude no setor produtivo? Elevando e incorporando o segmento da inovação em tudo que a gente faz de apoio aos arranjos produtivos, aos sistemas produtivos. E a juventude, ela está contribuindo. A gente tem laboratórios fantásticos de mapeamento genético de rebanhos, por exemplo, no sertão do Crateus, no Ceará. Tem o leite, sabe o famoso leite A2-A2, que é um leite para quem tem restrição à lactose. A gente já tem todo esse rebanho mapeado por meio de tecnologia de informação e comunicação por jovens do Instituto Federal de Ceará. Então, é isso. A junção do conhecimento tradicional com a inovação produzida na universidade e com a inovação por meio de tecnologias sociais que são geradas e disseminadas no território e nos produtores, essa junção de forças, essa junção de segmentos é que dá o sucesso do desenvolvimento territorial e numa escala maior do desenvolvimento regional. Gerardo, maravilhas. Secretária, você já me contou várias coisas novas e bacanas aqui, mas eu sempre gosto de mais novidade. Tem mais coisa boa por aí vindo para a gente anunciar? Tem. Esse ano, as rotas de integração nacional completam 10 anos de existência. Nós faremos, no segundo semestre, um evento comemorativo das rotas. A ideia é que a gente lance também novos setores produtivos. A gente está trabalhando agora com a perspectiva do hidrogênio verde, como esse novo combustível, essa nova fonte de energia, ela pode também chegar ao pequeno produtor. Então, tem coisa boa sendo produzida. A gente tem a nova PNDR lançada recentemente, instaurando o seu mecanismo de governança. E a gente tem o Desenvolve Amazônia, que foi dado um spoiler em Manaus, mas que será lançado no mês que vem para a gente conhecer o que é que o governo federal vem articulando em torno do desenvolvimento da Amazônia no horizonte de mais curto prazo, de três anos de duração. São realmente resultados que virão e que impactarão a economia e o desenvolvimento da região amazônica. Vamos aguardar e vamos mostrar aqui. Exatamente. Já está convidada para voltar, então. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e a gente se coloca à disposição. Muito obrigada. Certo. Essa foi a minha conversa com a secretária nacional, Adriana Melo. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais, acesse o nosso site, baixe o nosso aplicativo ou nos ouça pela Rede Nacional de Rádio. Obrigada pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui no Canal Gov. Obrigada. 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 Obrigada.